Melhorar o quadro orçamental, adequar os meios humanos das Forças Armadas em função das necessidades e dos desafios que se colocam hoje ao país, apostar nas novas tecnologias e dotar a corporação de meios operacionais. Estas são algumas das recomendações saídas hoje da reunião do Conselho Superior de Comandos das Forças Armadas. A reunião de dois dias foi encerrada pelo chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, António Duarte Monteiro. No momento em que se fala da reforma das Forças Armadas de Cabo Verde, a corporação castrense vai cumprindo, na medida do possível, o papel que lhe é reservado pela Constituição da República. A reunião do Conselho Superior de Comandos, alargada também a diretores de serviços, iniciada ontem, lança o olhar sobre as atividades realizadas no último ano e perspectiva as ações para o ano de 2023. O chefe de Estado-Maior das Forças Armadas analisa de forma positiva o cumprimento das ações traçadas, mas sublinha os constrangimentos. O ano passado foram cumpridos várias atividades. O nível de cumprimento das atividades é bastante satisfatório. É claro que nós não pudemos cumprir tudo aquilo que estava planificado, mas por razões diversas, que tem a ver com a operacionalização de alguns meios que nós não temos neste momento operacionais, mas que estamos a fazer tudo para que fiquem operacionais e estejamos em condições, então, de cumprir de forma cabal as nossas atribuições. A intenção é incrementar a operacionalidade das Forças Armadas de Cabo Verde através de análises dos constrangimentos e propostas de soluções. Mas para isso, torna-se necessário alargar o orçamento da instituição. O orçamento sempre é uma questão que tem estado na ordem da agenda das Forças Armadas. Repara que temos um orçamento que é maioritariamente dispendido com o pessoal. E o orçamento para investimento e operacionalização dos meios ronda a volta dos 10%, o que é insignificante para as atividades que nós temos programadas em termos de recuperação e manutenção dos meios colocados à nossa disposição. O ideal seria a porcentagem, diria, uns 20% a 30% do orçamento que é destinado às Forças Armadas devia ser destinado à operacionalização e manutenção dos meios colocados à nossa disposição. Entre as atividades está a manutenção do navio da Guarda Costeira Guardião, estacionado por avaria em São Vicente, há mais de dois anos. E o desejo do chefe de Estado-Maior para este ano é ver este navio e outros meios navais de volta às operações. O navio Guardião efetivamente teve um problema grave quando da sua última docagem. Já identificamos o problema, estamos a trabalhar em parceria com países amigos que, em princípio, vão nos apoiar na resolução deste problema, que, infelizmente, é um problema bastante grave e que suscita um orçamento bastante elevado. O Cabo Verde, enquanto dono da sua unidade, tem que trabalhar na alocação de dinheiro para fazer face a essa problemática. E está a trabalhar fortemente e em parceria com outros países que podem nos ajudar a recuperar este meio que é fundamental para o patrulhamento da nossa zona econômica exclusiva. Dotar as Forças Armadas também de meios aéreos e adequar os meios humanos da corporação em função das necessidades e dos desafios que se colocam hoje ao país. Reforçar os protocolos existentes e estabelecer novas parcerias com instituições, com responsabilidades partilhadas, fazem parte do leque das recomendações saídas da reunião dos dirigentes das Forças Armadas de Cabo Verde.